Let's go! O trem zumbi! Por que eles estão com tanta pressa? Ufa! Essa foi por pouco! Eu ainda não me arrumei pro teste! Ufa! Hã? Hã? Você pode pintar meu rosto agora? A maquiagem não fica boa com o balanço do trem! Não, mamãe! Por favor! Mas agora! Não faça barulho alto em locais públicos! Lembrem! É preciso fazer silêncio no trem! Essa não! O que aconteceu? Ufa! Somos nós! Cat e Pando! O que você achou? Vocês podem fazer maquiagem no fim? Vamos ver como o Ufa ficará com a maquiagem da Cat e do Pando! Estou muito assustador! Só tem um jeito de saber! Que brincadeira que o Ufa inventou! Bem, não faça isso! É só um teste! Você está se sentindo bem? Ah, não! Você viu a confusão que a brincadeira causou! Não devemos incomodar as pessoas no transporte público! Desculpa! O primeiro voo do UFO Mamãe! 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 O UFO tem medo de avião! Tá bom! Vou te contar! Qual é a história dessa foto? Vamos descobrir juntos com o UFO e Lucy! Oh, no! Mamãe! O que foi? Eu tô com medo desse avião! Podemos ir de carro! Papai! Mas viajar de carro vai demorar muito! Para longas distâncias, o avião é o meio de transporte ideal! Mas um vento forte pode levar o avião embora! E... e um raio pode bater nele! Ah, não! Viajar de avião é tão assustador quanto o UFO pensa! Não! Não! Não se preocupe! Este é um avião de passageiros voa com segurança! E também é resistente a raios! Aham! Oh! Oh! Hum! Ah! Uau! Hum! Ah! 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 Vamos experimentar o primeiro voo do UFO! Viram só? Viajar de avião é muito seguro! Não é? Ah! 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 Enterrando meus brinquedos! Dessa vez, não quebrem seus brinquedos! Ah! 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 Vou cortar pra mamãe! Não conta! Eu vou te dar uns doces! Crianças! O UFO estava aqui! Pra onde ele fugiu? Eu tenho que me livrar desses brinquedos quebrados! O UFO parece sorrateiro! O que será que ele está aprontando? Cadê seu brinquedo, filho? Me empresta seu brinquedo novo, UFO! O que é que você fez? O que será que o UFO responde agora? Eu vi o UFO levando pro quintal! Se o brinquedo estiver quebrado, você pode consertá-lo e continuar brincando! Você tem que ser cuidadoso com seus brinquedos! Assim eles vão durar muito mais! Eu prometo, mamãe! O trem hotel! No verão eu fui de trem pra um hotel muito legal! Aham, ninguém quer ouvir o UFO contar vantagem! Eu também quero andar de trem e ficar no hotel! Eu tenho uma ideia melhor! O trem hotel do UFO é muito legal! O que o UFO está aprontando? Oh! 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 Essa cabine mexe muito! Me dá um refrigerante, por favor? Tem que receber os novos passageiros! Já volto! Por que você tá aqui? Bom, já que eu tô aqui, posso brincar com vocês? Ei! O burro e o Pig pegaram todas as bebidas! Eu tô com sede! Espera aí! Eu vou pegar mais! Você pode limpar o quarto? Minha nossa! Eles bagunçaram todo o quarto! Isso não é legal! Eu vou pegar mais! Desculpa, eu só queria fazer uma pegadinha. Pessoal, vamos nos divertir juntos! Mãe, onde é você? Bendito na noite do Dia das Bruxas! Bem-vindos, bem-vindas! Vejam, o ovo está muito animado pra noite do Dia das Bruxas! Que aventuras aguardam por ele! Vamos descobrir juntos, amigos! Sejam bem-vindos! Oh! 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 Olá! Oh! Hã? O que aconteceu? Hum... Não vai pra longe! Você pode se perder! Olha! Uh... Oh! 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 Ah! Ai meu Deus! O ufo se perdeu! Papai! 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 O que o ufo deve fazer pra achar seu pai agora? Peraí! Sou um lobisomem! Posso oivar e chamar o papai! Ufo! 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 Fique pertinho da próxima vez! Não solta o minhomu! Uau! Isso foi quando o Opho tinha 3 anos e também foi a primeira vez que eles andaram de metrô Boas maneiras no metrô! Eu quero ver! Sente-se, querido! Espere até sairmos! Hum... Aham... Aham... Enquanto a mamãe dormia, Buffo rapidamente se reuniu com seus amigos! Não! Minha vez! Minha vez! Ninguém cede a ninguém! Ei! Aham... 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 Ao usar o transporte público, você deve sentar-se corretamente, ok? Aham... 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 Você é aquela cantora! Uau! O Sr. Gambá é um dos fãs da mãe do Bufo! Tua mãe é tão famosa! Isso também é algo que Bufo tem muito orgulho! Uau! Mamãe, pôs! Oh, meu Deus! Eles vão fazer um pan-meeting no metrô? Você pode parar? O que você fez realmente incomodou outros passageiros! Nós lamentamos! Vocês devem viajar de carro da próxima vez! Uau! O dia das bruxas chegou! A família zumbi! Então a família do Bufo vai se vestir como a família zumbi! É totalmente estilo zumbi, certo? Aham! Tcharam! Ei! Espere! Oh, veja! Apenas a barraca da família Wofo ainda não foi vendida! Hum... Nossa loja chata nunca vai atrair clientes! Hum... Hum... Nós podemos consertar isso! Eu tive uma ideia! Bem, ideia Lucy e Papai Oofo tiveram! Agora, na barraca da família Wofo tem uma máquina de jogos! Mas ainda não é o suficiente para atrair clientes! Aham! Uau! Sua ideia é ótima! Obrigado a você e a Lucy! Minha nossa! O que o Wofo está fazendo? A VINGANÇA ZUMBI O Wofo vai derrotar o zumbi? Para proteger o Wofo, o super-homem e a Elsa foram atacados por monstros! Oh, não! Vocês dois vão virar zumbis! Ufa! Hora de dormir! Seus brinquedos vão ficar tristes se você tratar eles assim! Tudo bem, mãe! Não devemos fazer o que o Ufo fez com os brinquedos! Ufa! Uau! Uau! Ufa! Os bonecos zumbis voltaram para pegar o Ufo! Ufa! Ufa! Não me mudam! Eu não quero virar um zumbi! Vocês só queriam brincar! Desculpa não ter entendido vocês! Ufa! Tudo era só um sonho do Ufa! Agora eu vou cuidar muito bem de vocês! Ah! O que está acontecendo com Lucy? O bebê zumbi! Você pode me ajudar olhando a Lucy? Vou cuidar do jardim por um tempo! Aham! Ta-ra! Ah, 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 ah! Ah! Olha! Por que Lúcia está seguindo o Opho? E isso fez o Opho imaginar que Lúcia era um zumbi! Opho! Ah... Ah... Ah! 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 Ah... 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 Legal! O Opho estava pronto para a batalha como um guerreiro! Ah... 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 Aham... 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 O Opho... Não faça isso com sua irmã! Hã? Mamãe, cuidado! Os bebês tendem a seguir pessoas familiares E ela morde as coisas Porque seus dentes estão crescendo Agora eu entendi Eu pensei que você era um zumbi Quando a doutora precisa de ajuda Já estou indo Essa não! A batida foi muito forte Está tudo bem? Se acalme! Chame a ambulância! Tá bom! Espera! Estou indo! Tem algum adulto por perto? Tá bom! Nós devemos... Ui, bandos são muito apressados Não é assim! Vocês tem que lavar meu machucado com água primeiro Isso! Provou, sim! Agora coloque o remédio Curativo é o último passo Vocês lembram como cuidar de um machucado? Espere um pouco! Estou preso no trânsito Está ficando muito quente O que eles devem fazer? Vamos levar ela para a sombra Quando você quer mover um paciente Por favor, use a maca da ambulância O ufo tem amigos muito gentis Obrigada, crianças! De novo! E aí E aí E aí E aí E aí Oh, oh Jovem 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 Hooray